A cruz vem antes do nada. Portanto, toque no que você queira, mas não toque no significado da cruz. A cruz não é um dogma. A cruz é a fé revelada. A cruz é o mistério que nos foi dado a conhecer como misteriosa e indissernível revelação. Toda fé sem a cruz é crença. É apenas crucificação. É a cruz que dá sentido a tudo. Afinal, quando se diz que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da criação de qualquer coisa, ente, mundo ou realidade, se afirma que o Cordeiro, que é Deus, de Deus, em Deus e para Deus, imolou-se por tudo o que seria criado, pois, sem a liberdade em todos os níveis que se deriva do Cordeiro, o que se criava não existiria com todas as alternativas do existir, e, portanto, não seria criado aberto a todas as possibilidades da liberdade, fosse a fortuita, ou seja, a liberdade exercida como consciência, certo ou errado. Assim, no Cordeiro em quem todas as coisas foram criadas, tudo já o foi sob o signo do perdão e da redenção de tudo o que pudesse sair do caminho original da criação, que é amor. É da cruz que procede toda a explosão original que deu início a este e a todos os universos possíveis. Legenda por Sônia Ruberti